Bom dia a todos, o convite foi para exatamente dar uma aula sobre as principais manifestações da autoginolaringologia e acredito que a principal abenço que a gente tem que fazer é que realmente a gente tenta fazer o máximo possível para a gente organizar tudo isso. A verdade é que a autoginol é uma especialidade que está em expansão, está cada vez maior e cada vez mais a gente tenta, cresce mais e expande até para outras áreas e outras especialidades e tem equipos multidisciplinares. Inicialmente nós temos as academias que a nossa sociedade, que eu gosto de dividir principalmente em quatro tipos de áreas que nós temos na nossa especialidade, nós temos a rinologia que trata a doença do nariz, nós temos a largologia que trata a doença da garganta e da laringe e nós temos a otologia que trata a doença do ouvido e nós temos a otoneurologia que é quem trata a doença do equilíbrio. que essas quatro são as principais especialidades. Mas é claro que é uma que está cada vez mais expandindo, nós temos, hoje os autoginolaringos estão, também existem o chamado R4, ou seja, especializações na nossa própria área, como é o caso da plástica facial, da medicina do sono, da base de crânio, da cabeça e pescoço, você pode fazer mais de dois anos para ser cabeça e pescoço depois de autoginio, autoginio e pediatria, estomatologia, broncas e autoginologia e autoginio ocupacional. Então realmente é o que vem crescendo bastante. Mas para essa lavadora eu vou focar principalmente nessas quatro, que é a rinologia, laringologia, otologia e autoneurologia, que são nossas principais, o nosso principal dia a dia no consultório. E assim, para tentar pegar as principais doenças que acometem cada uma dessas áreas. Começando pela rinologia, tá certo, nós temos uma área que praticamente preenche bastante do nosso consultório, mais de 50% do nosso pacientes são de rinologia, e nós temos que ter grandes avanços nos campos de alergia e endoscopia que a gente trata o nosso paciente. Então sempre que um paciente com um problema de rinite, principalmente de obstrução nasal cheia no nosso consultório, a primeira parte que a gente faz é, é uma doença inflamatória, ou seja, alguma inflamação que está causando aquele problema, aquela sinusita, aquela rinita daquele paciente, algum problema estrutural, ou seja, algum desvio de certo, algum aumento dos cornetos, ou será que é uma causa mista. Aqui nós temos a sinusite fúngica, na qual você vê que toda a lucosa está demaciada, comparada ao outro lado, e tem bastante secreção presa aqui, uma causa puramente inflamatória. Nós temos aqui um corneto muito bem, tanto o meio quanto o inferior, e você tem um grande desvio de certo, e a obstrução nasal dele fica sendo que só é por causa do desvio de certo, é uma causa estrutural. E tem muitos pacientes que chegam para a gente e diz, tem as duas coisas, não basta só a queda, leva a queda, leva o pois, e aí tem que viver dessa forma o nariz, começar a qualidade de vida baixa por causa do não funcionamento do nariz. é basicamente, o tratamento desses pacientes, que serve para a gente, sempre a gente usa um tratamento que a gente segue o AIA, que é o que? Nós sempre fazemos o spray nasal, seja com algum copo de costura artrópica, ou com limpeza nasal com soro, ou soro fisiológico diariamente, pode ser de baixo volume, apenas com sprayzinho para limpar, ou pode ser de alto volume, como a gente tem o Lota, e tem outros mecanismos que você der uma água, e chega e entra de um lado e sai do outro. Então esses são os médicos que a gente manda, praticamente todos os pacientes que tem alguma causa inflamatória, a gente já manda fazer. E aí o paciente tem que realmente controlar a doença dele com essa questão. E nós temos os casos estruturais que muitas vezes nós tratamos com cirurgia. E os avanços, tanto no campo inflamatório, quanto no campo da parte estrutural, você tem os tratamentos alérgicos, que realmente fazem parte da nossa rotina no consultório. No meu consultório eu realizo o teste alérgico nos meus pacientes todos que tem queixa, e aí por isso eu consigo determinar o que é que tem alergia, se é a A para a poeira, e aí já encaminho para fazer, se caso positivo, ter uma alergia significativa, para a gente tratar aquela, já passa para ele fazer algum tratamento, se é sublingual ou se é subcutâneo. Então normalmente esse é o caminho que a gente segue nos casos inflamatórios. E quando você tem um caso que é estrutural, aí você vai seguir outro caminho, porque vai inflamar os medicamentos que você está utilizando, o próprio tratamento de imunoterapia, é um tratamento que vai dar um, a única coisa que muda a história da natural da doença, da alergia, mas para a parte estrutural não resolve. Então o paciente tem de iliceto, se fizer um imunoterapia não vai resolver aquele problema de iliceto. E aí hoje nós temos um avançamos muito na região das avaliações nasais, endoscopias, aqui está o corneto, então esse é um exemplo que a gente faz de rotina no nosso consultório, aqui é o corneto médio, esse é um caso normal, aqui é o septo, sem um desvio. Então você às vezes pode ver um desvio de septo, você pode ver que o corneto médio está abaulando aqui e fechando a região chamada de meatomédia, que é a região que abre o maxilar e aqui já é o etimoide. E aqui em cima subindo você já tem o frontal, então você tem três ceis só nessa entrada que a gente viu aqui. O corneto inferior está muito mais relacionado com a questão da respiração, então o corneto está muito elevado, normalmente pode ser com uma medida que ele está bem cheio e fechando. E aqui a rinofaringe, onde a gente tem a tuba auditiva, aqui só para o vírus, e aqui a parte do véu palatino, que aqui a gente vai para a laringe. Muitas vezes a gente tem exames que a gente vai até essa região para poder tratar. Então a gente faz essa avaliação para poder definir. E é claro que os próprios endoscópios também ajudaram a gente no tratamento cirúrgico. Aquele vídeo ali é o que está dando problema. Mas tudo bem, é uma cirurgia na qual você está realmente usando o endoscópio para poder fazer o procedimento. Isso foi uma avança muito grande. Então nós temos endoscópios há mais de 20 anos nas nossas cirurgias e nós conseguimos fazer cirurgias realmente invasivas e muitas vezes a gente consegue. É o caso do endoscópio. Aqui é uma cetoblastia, a gente faz a incisão, depois vou tirar a cartilagem do ceto que está desviada, está meio espalhado do lado, cola o do outro e faz. Não é a causa do acílio aqui, a gente está querendo as condutas para que vocês possam utilizar. Mas é uma coisa interessante para que a gente tenha em mente. Por quê? Porque muitas vezes tem aquele paciente que faz o tratamento alérgico, que faz o tratamento medicamentoso e acaba não resolvendo. Quando o paciente tem uma doença inflamatória associada, muitas vezes até prefere tratar a inflamação com aqueles medicamentos que eu falei para você, antes de pedir uma cirurgia. E aí só em último caso, para resgatar o tratamento, é que eles realizariam uma cirurgia no desses pacientes. E mesmo nesses casos inflamatórios, a cirurgia seria muito mais a cirurgia co-djuvante para melhorar aquela queixa da postura nasal do que propriamente para tratar uma alergia, ou um atendimento que ele não ia ter. Então, e aí melhorar essa qualidade de vida dele e tudo mais. São cirurgias que hoje a gente faz, isso aqui é um simples século, tá ok? A gente se fala na mucosa, mas muitas vezes a gente normalmente tem que ser chamado para fazer a base de grânio, como a gente falou, porque com esse mesmo hemoscópio a gente consegue chegar nas regiões para tirar tumores de hipófise junto com o neurocirurgião, e nós entramos juntos fazendo o acesso, e a gente também participa depois com o auxiliar para fazer a remoção do tumor, e aí a gente tem esse grande avanço na hematologia que foi nessa parte. Então, mas na parte da clínica geral, a gente tem mais essa questão toda. Vou passar, acho que ainda vou descolar o outro lado, vou retirar em 26 minutos, mas eu vou passar aqui para essa parte. Então, basicamente, o que eu quero falar de hematologia é esse. Nós dividimos os campos da hematologia inflamatório e estrutural ou misto, tratamento com limpeza nasal, esprem nasal e controle ambiental do paciente. E em caso de alergia, você pode fazer o tratamento alérgico com a hemoterapia, pode ir para a cirurgia, como eu falei para vocês. E no termo da otologia, eu acho que os nossos grandes avanços que nós tivemos ultimamente foi no campo da audição. Hoje nós temos soluções auditivas para vários tipos de paciência e várias ações. Basicamente, nós dividimos as perdas em condutivas, que é quando pega essa parte externa do vidro, que é o conduto ativo externo, o tímpano, os ossiclos e nós dividimos em neurossensoriais quando realmente é a cóclea que está atingida. Hoje os tratamentos vão depender do grau da perda do paciente e do tipo da perda. Então, se o paciente tem uma alteração no tímpano, você pode fazer uma cirurgia para corrigir. Mas se a região realmente for um mau funcionamento, nós temos cirurgias hoje que servem para perdas, até perda leve, normalmente a gente não faz nada. Mas quando nós temos perda moderadas a severas, que vão de 40 decibéis a 70 decibéis, nós podemos fazer uso de próteses auditivas, cortando aqui um pouco, mas o aparelho auditivo normal, como a gente vê, é todo velhinho e às vezes até não tem o intracanal, que era o que eu tinha mostrado aqui. Você pode ter ancorado em osso, que é o que vibra o osso para poder escutar na região, principalmente para perdas condutivas. E hoje nós temos que já aprovado pela Anvisa o aparelho auditivo que é totalmente implantado. Então você coloca o aparelho e ele fica totalmente implantado embaixo da pele e o paciente não tem mais nenhuma visão. implantado através da cirurgia e realmente o paciente tem todos os benefícios de um de um de um de um aparelho auditivo. Acho que esse vai ser o futuro, ainda não é obrigatório pela ANS, mas vai estar aprovado pela Anvisa e cada vez mais a gente vai, e por enquanto a indicação é quando a pessoa não consegue se acomodar com o aparelho auditivo. Então a medida que os preços baixarem, que realmente é um aparelho bem caro, isso vai começar a se tornar bem mais visível e todo velhinho que você vê com o aparelho auditivo logo não vai estar mais trazendo nada. Tá certo? E a caixa da bateria que normalmente tem um carregadorzinho que volta ao trabalho do ímã. Essa é a outra limitação que tem. E no final quando você tem uma perda muito grande, acima de 70 decibéis, já que acima de 90 que é uma perda chamada profunda na qual o paciente já não tem nenhum, nem o aparelho auditivo consegue aumentar o som baixando para quem possa escutar, você tem a possibilidade de implante coclear. e nesse, na caixa da oncologia, aí pra gente que a gente está aqui de forma geral, principalmente pra pediatria, pra quem vai acompanhar a neonatas, é o cuidado que tem que se ter com a chamada triagem auditiva neonatal. Tem uma testa da orelhinha que toda criança tem que fazer. Porque quando a gente descobre que o paciente não tem audição, ele já está indicado para implante coclear. Ou seja, quando está com mais de 70 decibéis de perda, já vai tentando coclear, porque se não é vida, já sabe que ele praticamente não escuta nada. Aqui, só para ilustrar, no caso da criancinha que está escutando o som pela primeira vez e se assusta, tá certo? Nunca escutou, então, primeira vez e se assusta. Aqui é o outro caso que já com dois meses já havia operado, ele escuta o cachorro lá fora, e aí já fala pra mãe, não é um au au lá fora. Então, a gente fica muito feliz com um caso como esse. E já com dez meses, né, ela já sempre, ela já consegue falar algumas palavras que até eu não tenho conseguido falar até agora. Tira a mão da boca. Algumas com mais dificuldade, outras com mais facilidade. Então, é um caso bem interessante. E se a gente não fizer essa cirurgia até os dois anos de idade, acaba que o paciente não tem mais a possibilidade se ele não fizer até os 5 anos de idade o paciente já não tem mais possibilidade de voltar ao implante do ocular pois tem que ser tem que ser dado o diagnóstico bem precoce até os 2 anos é o tempo ideal a partir de 2 anos fica cada vez pior o resultado do paciente às vezes até escuta mas depois não consegue mais adquirir a linguagem mas até 2 anos ele consegue então a cirurgia vai ter entre 1 ano e 2 anos e o diagnóstico tem que ser dado já com 3 meses de idade a melhor diagnóstico faz a criagem auditiva e se der alterado a gente vai fazer um teste mais detalhado que é chamado PEAT que aí com certeza você está escutando ou não então é um dos detalhes que a gente vê e por último está certo já falando dos principais avanços das atualizações que nós temos para o tratamento de imunologia falando dos principais tratamentos para os casos de audição e agora vou falar dos principais casos para os casos de tortura ou seja a chamada vertigem ou como o paciente chama de labirintite bem existe uma doença chamada labirintite mas uma doença tão rara que a gente nem até descarta eu nunca vi ninguém nunca me falou então praticamente esse nome na prática não existe então é um nome que a população utiliza para se referir ao nome verdadeiro que é esse aqui labirintopatias mas realmente aquele que eu fale labirintopatias em vez de labirintite é difícil então a gente tem essa até mesmo nós mesmos para não perder aquela relação médio-paciente não quebrar aquela coisa eu lembro eu não acredito labirintite mesmo e aí eu estou com as minhas residências de labirintite a minha maior dificuldade é tentar explicar o paciente que não é labirintite é labirintopatia eu disse nem sei eu já desisti o negócio mesmo é a gente conversar eu chamo labirintite quando eu sei que eu estou chamando labirintite eu estou querendo falar essa palavra labirintopatia eles já entenderam e aí ele tem um conversar melhor com o paciente em relação a isso mas na verdade seja labirintite ou seja labirintopatia a gente tem uma gama de doenças principais e hoje a gente consegue estabelecer bem essas doenças está certo? porque está um pouquinho para o lado pronto então eu acho que 99% dos casos hoje está bem esclarecido mas 99% dos casos de labirintite pode ser incluído em uma dessas 5 possibilidades e essas doenças e essa doença de se integração tão tão diferentes entre si na história clínica que a gente conversando com o paciente você já tem uma ideia constante que deu do que é pronto agora ficou bom então você tem a síndrome de MENIER que nada mais é do que ninguém sabe o que era MENIER antigamente entendeu o que é que é MENIER pronto ficou o nome de síndrome de MENIER hoje a gente sabe que é um aumento do líquido interno do ouvido ou seja você tem uma hidropsia então o líquido aumenta e faz sair então essa é uma das vezes que nós temos bem comum o paciente normalmente é meio estressado quanto realmente está com alteração metabólica ou também estressado que acontece esse líquido se junta se preenche e aí o paciente começa a sentir a sensação de estar pago daqui a pouco essa membrana uma membrana interna que separa dois ela se rompe e o paciente tem a crise de tontura e tem o zumbido e isso pode durar de uma semana até de uma a três semanas o paciente com essa crise aí a gente usa os medicamentos está certo e aí tem a tendência de melhorar os sintomáticos que o sinalizino hoje é considerado sintomático o tratamento a gente pode usar para qualquer um dos tipos aqui dá aquela melhora e muitas vezes a gente fala assim ah pato tomei aqui a sinalizina e febou na verdade ele está dentro do ciclo ficou fazendo o sintomato durante aquele período e ele se sentiu bem outro tipo de doença seria por exemplo a decência do canal centricicular aqui você vê que há uma ligação e acaba o líquido saindo e isso vai causar também tonturas principalmente de forma mais crônica e com severa metabólica normalmente quando você tem alguma alteração relacionada com o metabolismo quando aumenta glicose quando aumenta colesterol quando aumenta a verdade que o colesterol pode causar na poli e já foi um tema de muito debate mas hoje se considera que pode causar e é uma das causas metabólicas que a gente considera geralmente por dois motivos ou pela alteração da rumora de sódio e potássio ou pela oclusão de vasos de pequenos vasos da região do labirinto e geralmente realmente ele tem a pior geralmente quando você altera o metabolismo então bem também significativo na história e você tem o neurônito que nada mais é que uma inflamação na região do neve a pessoa normalmente só tem uma vez na vida é muito raro de acontecer então é aquele caso que eu nunca tive está tudo rodando aqui e é bem tensa bem dramatizada normalmente ele cabe ali embora fica bem tensa você usa o medicamento usa normalmente uma aprendizona junto com um corticórdio junto com um sintomático que o analisando sinalizando o paciente normalmente uma semana sai bem e depois nunca mais tem mas como é um caso de primeira vez a gente sempre pede para fazer algum exame alguma tomografia para descartar qualquer causa intracrânia mas geralmente é bem comum que não tem nada e na casa da VPPB que é o caso que eu escolhi para trazer para vocês essa atualização tá bom mas é que antigamente dizia o nome VPPB na verdade surgiu porque ninguém sabia o que era aí tem uma vertigem que tudo roda posicional ou seja acontecia quando eu me movimentava movia minha cabeça paroxística que dava de repente e era bem digna de ter ninguém nunca matava ninguém não mas nunca virava nada pior não então eu pensei que tem e durante anos ninguém soube o que era apenas no início desse século mesmo agora e mesmo nos últimos 15 anos foi que se descobriu que na verdade voltando-se ao líquido sempre esse problema está nesse líquido que nós temos aqui ele em vez de ser límpido e claro ele tem alguns cristais com carticélulas mortas que aconteceram e aí quando passou o movimento esse cristal vai com um lado esse cristal vai com outro e se ele acertar um planto chamado de ampola tá certo que é essa parte mais cheia aqui aí ele dá a tontura então principalmente quando o paciente olha pra cima é o canal cíclico lá posterior que a gente tem o posterior que seria esse aqui e aí o paciente tem a tontura mas muitas vezes quando rola pra cama ele se usa o canal cíclico lá lateral e você tem um superior que tá muito ligado com o posterior então causa isso aí mas assim quando descobriu que o problema era esse aí nós focou-se o problema esse líquido é menos de 1ml no total ele é muito pouco então não tem como entrar numa cirurgia pra tirar esses esses pedacinhos de célula que tem lá que estão causando o problema porque no primeiro aspirador do máximo que tem pronto foi esse boron líquido é pronto você já causou uma saúde completa e uma labritopatia pro resto da vida então o que é que a gente tenta fazer o diagnóstico ele usa uma técnica a gente usa um movimento de a cabeça movimentando a cabeça faz com que esse líquido se enfale que ele saia dessa região que tá na ampola pra ele vir pra região do triplo sábio que normalmente nessa região a fecha são bem menores que o triplo sábio que são essas regiões aqui ele não participa da rotação ele participa da sub-endecida pra frente e pra trás não sei quando você tá no elevador na escada rolando e tudo mais aí o paciente fica com um pouquinho de desequedão de estabilidade mas também não fica com aquela coisa rodando que derruba ele então já melhora bastante então um dos diagnósticos principais é a chamada manágua de xalpaik você vira a cabeça que passa 45 graus e deita o paciente pra ele ficar pendendo até 30 graus e aí você vê se ele tem um estagno que é bem presente nos pacientes então geralmente é o que exatamente pelo movimento essa roda essa essa região tá bom tá pronto já passou uma mais aqui então só isso isso é o que no momento eu faço todos os pacientes que eu que entro que tem problema de queixo principalmente aqueles que eu tô descontando do PPTB e o tratamento ainda é mais simples ainda pronto é realmente aqui tá com os detalhes que eu queria dizer então a passagem do líquido pra essa região eles causam a região na bola por aí vai o tratamento é muito mais simples que é muito sensível então você faz o mesmo de que se apata ele movimenta tá certo e aí movimenta o canalíplo até que ele chegue na posição mais baixa esse aqui é o posterior que é o de que se apata que tem o posterior 95% do canal ser visível na posterior e aí você movimenta a cabeça do lado dele pra que ele continue se movendo e aí você pede pra ele levantar pra que esse canalíplozinho vá cair lá dentro do trículo saia da pola e vá cair lá dentro do o trículo e do saco tá certo então basicamente é isso o tratamento normalmente nisso com duas ou três sessões o paciente já refere melhor a nossa seleção de óleos que não são especializadas nisso mas eu mesmo faço no meu consultório a primeira a primeira movimentação se eu vi que está positivo eu faço logo essa manobra que é chamada Apple e aí o paciente já sinta melhor imediato melhor do que ele tem que usar o medicamento durante 30 dias e aí com esse medicamento durante 30 dias aí passa a crise que ele está fazendo ele acaba se movimentando de um jeito e acaba saindo então ele passa a crise dele mas ele que usou o medicamento está controlando hoje a gente já consegue resolver isso mais rapidamente tá certo então esse foi foi um grande avanço que nós tivemos nos últimos 20 anos e temos resolvido bastante casos uma vez que o BPPB é responsável por mais de 100% dos casos de labirintopatias conclusão só queria deixar aqui eu podia apenas falar pontos específicos da nossa especialidade mas sempre lembrando que ela tem uma expansão cada vez maior não é só ouvir nariz e garganta e labirinto hoje nós estamos avançando para várias áreas e é uma BPPB constante expansão e queria deixar essa mensagem para você para aqueles que se interessam obrigado aplausos 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 aplausos